Fica ligado que está começando The Hardware Show e vai ter muito prêmio. Mentira, não tem prêmio. Mas vem com a gente que é massa. Capitão Jordan para a ponte de comando. Um para subir, um para o overclocking, por favor. Quero saber quem é que joga nessa porra. É isso que eu quero saber. Porque está começando o primeiro The Hardware Show e eu estou aqui diretamente na nave do Tecmundo para explicar para vocês o que é esta novidade The Hardware Show. The Hardware Show é o seu vídeo semanal de conteúdos exclusivos sobre análises de placa de vídeo, análise de processador, conteúdos especiais e overclocking e RGB LED e 4K Gaming, que é o que você quer ver. E neste vídeo, cadê? Está aqui. A gente está com essa monstrinha aqui, essa belezinha de Tonight. Raiden RX 580 Strix da Asus. Uma teteia que a Asus mandou aqui para a gente conferir o desempenho da bichana na hora do vamos ver. Bom, e você que manja da picareta, está ligado que esta aqui é a placa para minerar Bitcoin, né? Só que hoje o assunto é diferente. Eu que sou um cara muito games, vou dar aquele confere para vocês na hora do vamos ver. Então vem comigo. Adoro falar que sou games. E olha só, hein? Quem diria quem está aqui? A estrela do show. RX 580 Strix, bichona, monstrona. Por incrível que pareça, e na verdade não é nada incrível, é bem normal, a RX 580 é muito similar com a RX 570 Strix, até porque elas são da mesma série. O diferencial é o tamanho desse negócio aqui, ó. Se liga. São 30 fucking centímetros, tá? Que não é para qualquer um. Quer dizer o quê? Que você vai ter que ficar ligado que talvez não caiba no seu gabinete. Tem que ter o gabinete monstro. Ou tem que ter uma bancadinha, igual a que a gente tem aqui, ó. Shunai, lindeza. Esse design novo aqui de ventoinha chama Wing Blade. É um design exclusivo da Asus, que é um design sinistrão para fazer um furacão dentro do PC. Pensa só na brisa desse negócio. Brisando mesmo. Muito fofo. Um negócio legal desse sistema Wing Blade aqui, é o seguinte, que ele aumenta a refrigeração em até 105%. Quer dizer, aumenta a pressão de ar aqui, que dá quase no mesmo. E isso significa o quê? Que ela vai ficar bem friazinha na hora dos games. Pelo menos é o que vocês vão ver daqui a pouco. Bom, você que é um jovem sagar já deve manjar que a RX 580 é a substituta da RX 480. Faz bastante sentido, né? Então, e é o seguinte, ela vem para concorrer ainda com a GTX 1060 de 6 GB de memória RAM. Claro que aqui a gente tem um pouquinho de vantagem, porque este modelo aqui tem 8 GB de memória GDDR5. E o que mudou da Polaris antiga para a Polaris nova? Basicamente, só o clock da GPU, que aumentou em cerca de 10%. O resto aí, se você pensar em Stream Processors, ROPs, TMUs, etc, etc, está tudo igual. Só que essa plaquinha aqui da ASUS, ou ASUS, depende do lado da rua que você mora, tem alguns diferenciais ainda além do tradicional que a AMD propõe. Primeiro que tem um overclocking extra aqui de uns 20 MHz, e ela tem dois modos de operação, que é o modo Gaming e o modo OC. Dependendo do modo que você ativa, você ganha um pouquinho a mais ainda de overclocking. Fora que ela ainda deve ter um espacinho para dar aquela atunada especial. Nossa, mas é enorme essa placa, deve consumir muita energia. Então, na verdade, o TDP é de 185 watts, o que subiu um pouquinho em relação à geração passada, mas uma fonte de 500 watts dá conta do recado. E olha só, como toda placa gamer de verdade, essa daqui também vem com uma cintilação que parece mais um arco-íro. Desenho arco-íro. E é o seguinte, viu? Vou te dizer. Que placona bonita da porra com essas luzes aqui. É uma das mais fodas que a gente já pegou aqui. Qual será que é o benefício dessa monstra aqui nos games? Vamos ver? Bora instalar ou não bora? Vem comigo. E agora sim, está pronto o nosso setup. E os pais nem perceberam. Até eu estou aqui com a minha vestimenta gamer. E agora vamos direto para a ponte de comando para conferir essa jogatina de perto. Mas antes, vamos ver aqui no aplicativo da Asus, que é o aplicativo GPU Tweak versão 2. A gente vai conferir aqui que ela está dentro dos parâmetros de fábrica. A gente vai rodar os testes nesses parâmetros. Não é para alterar, não é para fazer com overclock. Você em casa vai poder fazer o seu overclock, mas os nossos testes aqui a gente roda sempre no padrão de fábrica para conferir o desempenho que ela vem em seu estado padronizado. Então aqui a gente tem os modos Silent Mode, Gaming Mode e OC Mode. O Gaming Mode já é o padrãozinho. Você clica aqui e dá essa ativada. E se mudar aqui para o OC Mode, também vai já incrementar os coques da GPU. Bom, nesse primeiro round aqui a gente vai rodar os games em Full HD, qualidade 1080p aí. E se você quiser conferir as especificações da máquina, é só se ligar aqui no quadro de descrição, que tem todos os detalhes. Vamos começar com Deus X, na qualidade Ultra, mas sem o filtro MSAA. O desempenho aqui é bem suave nessa qualidade. Uma média perto de 45 frames, com algumas leves quedas. No benchmark, a máxima é de quase 60 frames por segundo, que também é bom. E dando continuidade aqui, vamos rodar o grande ladrão de carros, ou no popular GTA V. Esse jogo foi testado na qualidade Ultra, mas sem o uso de filtros. A performance depende muito do cenário. E como você pode ver, tem casos que fica perto de 70 frames, mas tem casos que cai até para 60 ou 50 fps. O benchmark tem uma média de quase 80 frames por segundo, mais que no geral, a gente não confere isso na prática, né? O que importa, na verdade, também é que dá para curtir tranquilo o game. Para finalizar, vamos ver aqui o Ghost Recon Wildlands. Esse game roda tranquilo na qualidade Ultra e até com filtros. A média fica na casa dos 30 e poucos frames, e a mínima no benchmark foi de 29 frames. Nada mal, mas se você é um pouco exigente, talvez é melhor abaixar essa qualidade para subir um pouco a margem dos fps para perto dos 60 fps. E também tem que considerar que, apesar de não ser nada demais, a placa aqui da ASUS perdeu um pouquinho para a GTX 1060. É só um detalhe, mas vale ficar ligado. Pare de uma reboladinha. Uma reboladinha. Uma reboladinha. Agora, quando a gente pensa em 4K, o bicho pega, viu? Apesar da RX 580 Strix ser uma ótima placa, essa qualidade e essa resolução exige bastante do processador gráfico. No jogo The Division, por exemplo, ele só roda com um desempenho legal na qualidade média. Nesse padrão aqui, a média de frames por segundo fica perto dos 35 fps. É legal, mas se você se importa muito com qualidade, talvez essa não é bem a placa aqui para 4K. Pelo menos não nesse jogo. E olha, para complementar aqui, a gente ainda rodou o Ghost Recon Wildlands. Só que esse jogo é um pouquinho mais pesado e a gente teve que baixar a qualidade até para o nível baixo porque simplesmente não estava dando certo com um nível acima disso. As mínimas no Ghost Recon ficaram aí um pouquinho abaixo dos 30 frames por segundo. Se você é muito preciosista, talvez isso vai atrapalhar um pouco, principalmente porque é um jogo de tiro. Então, assim, mesmo que a ZMD prometa que ela roda 4K, não é bem aquele desempenho que você está imaginando e não vale para todo jogo. Claro que vão ter jogos que vão rodar super tranquilo aqui, mas esses mais recentes aqui a gente viu que pode dar uma engasgadinha. Bom, e que tal a gente fazer um overclock maroto aqui para ver se conseguimos levar esse desempenho um pouquinho além. Assim, sobre overclock, na verdade, eu já vou adiantar que essa placa não é aquela beleza, viu? Antes até de gravar o vídeo aqui, eu passei um bom tempo tentando jogar a potência um pouquinho para cima aí com ajuste do power limit, também incrementando um pouquinho o clock, mas ela não responde tão bem. Essa, na verdade, é um pouquinho de uma limitação que já tem na arquitetura polares aí, ela não é a mais ideal para o overclock, então o ganho vai ser mínimo mesmo. O máximo que deu para melhorar foi em questão de 40 MHz, e olha, a placa até fica bem estável aí na casa dos 1,4 GHz, dá para rodar o 4 Mark tranquilo, e os jogos até devem se comportar bem. Acima disso aí, nos 1410, 1420 MHz, já pode dar algum artefato, então é melhor nem arriscar. Mas, voltando aqui para os ajustes padrão aqui da Asus, a gente vai verificar o trabalho excepcional que ela fez na refrigeração. Ou como dizem no popular, trabalho foda, trabalho da porra, trabalho bem feito, entendeu? É isso que a gente vai ver. Foda aí, os joguinhos não vai chegar nem a 65 graus, 70 graus, sem problemas. Se a gente deixar aqui o 4 Mark fritando o dia inteiro, vai chegar nos 66 graus, que é ótimo. Mais do que aprovado, esse sistema de três ventoinhas aí, realmente brisante, realmente delicioso. Faz seu overclocking aqui, manda ver nos jogos que essa parte de temperatura não é um problema. Na parte do consumo aqui, RX 580 Strix, consome cerca de 160 ou 170 watts, dependendo do jogo. E isso jogando por muitas horas, não vai passar disso, realmente. Então ela está dentro do prometido pela fabricante, o que é um fato excepcional aí. Não vai passar do TDP, não vai ter problema algum, realmente. Então pode ficar tranquilo. Consome pouco, faz um ótimo trabalho e vai rodar os seus games na moral. E ó, estou aqui com a minha caneca Gamer Warcraft, que nem tem café. Bom, e o que dizer desta plaquinha monstra que eu já testei e considero pacas? Arrasadora, detonação, explosiva, arrebentação, placa foda realmente. Mais do que recomendada, é uma placa muito boa. Mandou ver nos jogos aí, consumo bom, temperatura boa, boa performance nos games. Um leve incremento em algum ou outro jogo em relação à geração passada, mas no geral ainda está numa margem bastante próxima aí. Talvez o único problema que deu uma decepcionada é essa questão do overclocking, que não foi muito além das expectativas. mas faz parte do show, né? Agora, falando de preço, a gente está num momento um pouquinho complicado, né? Que o pessoal da mineração aí, com suas picaretas, ele levou, compraram todos os estoques. Então, realmente, a placa ficou com o preço um pouco elevado, só tem um restinho de estoque. E já está cerca de 3 mil reais em algumas lojas aí. Nesse valor, é bem difícil de recomendar a placa para jogos. É porque você pode pegar algumas um pouquinho superiores. Mas, na hora que os preços voltarem ao normal, com certeza uma ótima placa aí, que leva a nossa recomendação. Mas diz aí, galera, era essa a peça que vocês queriam? Eu achei excelente. Então, se você gostou, deixa o seu like overclockado aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos dos games, e também não esquece de deixar aquele comentário maroto. Também aproveita que tem aqui embaixo os links com promoções, link para análise completa. Valeu pela companhia aí, até a próxima. Fábio Jordan, um para subir. E olha só o que chegou aqui. Todos os prêmios que vocês queriam. Um monte de caixa. Ó, duas caixas. O que será que tem dentro da caixa? Você manda sua sugestão que a gente vai ver aí logo após os comerciais. E olha só o que é que tem dentro da caixa.